Olá rapaziada tudo beleza com vocês tô começando mais um vídeo no meu canal rapaziada para quem não entende a duas semanas atrás e a dois meses atrás eu fui embora rapaziada fui embora Paraná mas parece que aconteceu uma coisa muito boa na minha vida eu consegui voltar tô aqui na Speed né Jorge o João tá felizão cara eu voltei eu tô muito feliz vocês não tem noção então já deixa o like e se inscreve no canal deixa o like galera vocês não podem deixar de deixar o like deixar de deixar o like tá deixa o like nesse vídeo porque agora o Fábio tá de volta e não vai ficar aqui na máquina mano eu vou tentar explicar melhor porque tem gente chegando nova aí tem muita gente morre que eu só não vou entender como é que tudo nada tá em mal na hora que o menino de volta é gente não é do nada né não foi do nada rapaziada assim eu trabalho não mas eu vou começar lá atrás então galera seguinte senta que lá vem no dedo senta no dedo senta que lá vem a história vai sempre sempre que lá vem a história ou será Jorge que eu faço tipo só minha voz imagens no fundo assim defende será que será que o teu editor é bom se o editor for bom porque agora na ação se os seus inscritos aí estão sabendo mas o cara tá aqui tem até editor agora e não é ele que eu estou não é mas eu eu sou editor da sala tu é o editor da sala que tem o que quer que ela faz ela também tomara que essa não é seu time mas sabe como a sala paga o vídeo não é com dinheiro não como é que adivinha que adivinha ela me paga com um beijo já um beijo uh-huh mas como que ela vai te dar berço lá no Paraná e aqui mas começando agora daí nós fechamos o trato tá ligado mas eu nem falei com ela ainda sei que eu tô falando com mensagem internet né só que assim ela não tá mais postando vídeo ela tem que postar ela tem que voltar a postar mas a gente será que nós vamos fazer nós vamos pegar a mente dela vamos entrar dela pela postagem rapaziada eu vou explicar uma coisa que tipo mas eu não perco eu não perdi esse vídeo eu pensei que eu tinha perdido mas Jorge eu tinha adiantado uma semana de vídeo no meu canal quando eu tava morando lá ainda era no sábado eu resolvi gravar vídeo e rapaziada eu tava com muita saudade do Z aqui mano rapaziada não vai postar os vídeos lá né não vou postar aqui no meu canal rapaziada agora não agora é o seguinte agora você tem que postar vídeo vídeos atualizados até agora mas aqui no canal é vídeo atualizado tem uma ideia boa senão os teus vídeos de lá que eu boto no seu canal secundário boa mano tipo só para pessoas que pá só que vai lá se inscreve no canal no secundário e aí pega lá bota tudo vídeo exclusivo sim rapaziada eu vou dar um link em spoiler lá tinha uma floresta eu tô tentando lembrar tipo uma floresta sabe Jorge tipo eu vou botar uma foto aqui tá ligado eu vou botar uma foto aqui e rapaziada mano a floresta tipo é muito assustador de dia imagina de a noite abóbora lá abóbora mano com muita abóbora tá ligado mas é isso tá ligado eu vou explicar desde o começo e quando eu fui e quando eu voltei tá ligado tipo mano foi muito atendente quando eu fui tá ligado foi muito triste né Jorge o que é quando eu fui mano começou que eu tava num dia que eu tava gravando vídeo no meu canal né eu vou até sentar porque senta que lá vem história lá vem história era cerca de umas quatro horas da tarde uma segunda-feira né Jorge eu tinha chegado da escola tinha esperado Jorge chegar e rapaziada nós foi gravar tudo certo comemos até isso passou o dia dia todo nós gravamos eu tava chegando em casa com o Eduardo né eu ainda morava ali no na rua ali do Eduardo daí tipo eu chego tá o cabeludo lá sentado lá em cima da varanda daí tipo antes disso eu já cheguei com o meu amigo me ligando tipo eu não falava muito com ele tá ligado daí eu cheguei lá ele começou a me xingar tu não entra aqui senão eu vou tá ligado sabe né Jorge eu vou te largar dessa para melhor só que é outra palavra daí eu disse o que aconteceu daí ele falou nada daí eu peguei liguei para o cara tá me ligando para ver se era alguma coisa dali né daí ele pegou e falou que meu pai tava todo cagado de pau sabe tipo ele tava todo sangrando assim sabe sabe daí eu vi que o Pia falou que o cara bateu nele bateu no meu pai né Jorge daí eu cheguei o Eduardo me ligou liguei para ti só que o Jorge não pôde vir né que tava cuidando do Cauã e aí vocês foram embora acompanhar não não vou continuar falando eu tenho final não tem fi tá daí eu liguei o Eduardo ligou pra mim daí eu disse mano vem aqui perto da Malu ali numa conveniência que tem ali que não é isso que nós ia ali para roletar tá daí ele veio daí eu já tinha falado com meu pai tudo certo daí eu resolvi eu tava sem crédito daí eu pedi para o Eduardo ligar para a polícia ligou para a polícia e se nós colocaram e cerca de cinco minutos a polícia já tinha vindo foi rápido por isso que é bom rapaziada eu peço a única coisa que vocês nunca pega e liga para a polícia e começa a zoar sabe porque uma hora você vai precisar a polícia não vai a polícia vai pensar que você tá fazendo troagem com ela de novo tá a polícia chegou né levamos ela até o local da casa olha o que aconteceu nós mostramos o negócio que o parafim na cabeça do meu pai e isso rapaziada daí a polícia enquadrou lá o cabeludo tudo mais tá aí eu fiquei lá perto lá olhando meu pai foi minha mãe daí resolvemos pegar as coisas da casa daí antes disso a polícia falou que se ele trocasse mais um deno nós quem ia sair preso quem ia sair preso era ele tá daí eu sou bem bebochado eu peguei olhei para a cara dele comecei a rir eu sou um cruzão daí eles ficavam fazendo careta de bunda na casa de bunda também tá daí isso meu pai foi ali para o seu Borges lá para o seu Borges lá para o seu Borges tem que falar que é teu parente é meu primão mas é isso ele tem um canal também já se inscreve aí no canal do seu Borges né Jorge seu Borges só alegria só alegria nisso eu fiquei dormindo na casa do Eduardo por uns três dias nisso né estava tudo bem certinho meu pai vem com uma história que ele quer ir embora lá para o Paraná daí eles vão atrás lá do Crais Jorge do Crais sabe o Crais não sei se vocês conhecem mas é uma plataforma de ajudar pessoas que estão necessitando alguma coisa sabe foi da hora né mano atendimento né foi foi muito bom eles foram muito amigo tá daí meu pai foi ser não já era quarta eu acho é não sei meu pai foi quarta daí eles falaram que tava vendo daí rolar um pouquinho mas foi bom daí passou uns dois dias mas eles falaram que ia comprar as passagens para nós daí nós tinha que tá ali no Crais nove hora da da manhã não chegamos daí nós comemos eles deram comida para nós tá daí eles levaram nós lá perto lá do Cristo Luz lá no outro Crais daí deixa eu lembrar eu tô lembrando tá daí né isso comemos de novo tá ligado daí ó a mulher lá pediu todos os documentos nosso sim é claro mas é isso rapaziada daí onde eu tava não tu lembra Jorge eu tava eu tava separando com os dados de 40 é você não presta atenção também né seu porra a mulher foi lá e comprou as passagens daí ela disse tava tava comendo tá comia a mulher pediu todos os documentos dela foi comprar passagem daí ela disse que as passagens ela tava pegando para nove horas para nós ir daí chegou nove horas da tarde nós tava se falando né Jorge daí chegou nove horas da tarde da noite tô mostrando daí nós foi daí chegou a hora de ir o Jorge tava lá na rodovera esperando nós daí tava ele o Eduardo e o Rafael nosso editor né foi daí nós tá te despedindo lá mas deu vontade de correr para não voltar mais é verdade que dia foi foi tensão loucura e aí e aí nós saímos ali do quando nós saímos ali do na rodoviária nós fomos lá com o fulguei aqui eu sabia eu sabia eu sabia tá mas é isso tá daí nós se despedimos daí eu gravei para vocês rapaziada eu gravei tudo vocês viram que aconteceu um acidente lá também e aí eu cheguei lá tá eu os primeiros dias foram muito massa cheguei e aí começou a dar os dias aí daí o bagulho pegou o preço gostou do que daí daí começou a gravar lá aí eu comecei a gravar para vocês daí passou já dois meses três meses três fui para a escola daí a escola é da hora não sério é um cu que que eu ia falar o Jorge tá fazendo se perder cara tá desculpa então vai conta vai tá daí eu estudei daí meu pai ficou com a pira de querer vir trabalhar para cá que nós tava aí o pai queria pegar um dinheiro daí resumindo o pai queria vir daí ele falou que não ia vir daí falou que ia vir e falou que não ia vir daí o Jorge ligou para mim e disse mano tu precisa vir ele falou eu vou conversar com meu pai certinho daí daí aí ele veio e fez a parte da surpresa falei para o meu pai ontem eu falei com meu pai daí eu disse mano eu vou fazer uma surpresa para o Jorge e eu disse o pai chamei o meu pai e eu disse o que eu disse não é coisa boa e ele falou assim eu sabia eu disse pai achou uma caixa para mim e eu disse vai levar uma caixa para a viagem que tu vai fazer e eu disse pai eu vou fazer uma surpresa vai virar uma bíblia uma bíblia da história quero só ver se a galera tá assistindo esse vídeo até agora são todos os palmos que não assistem o meu vídeo inteiro não eu amo eles só que eles tem que assistir tudo claro tem que assistir tudo mas é que a história daqui a pouco já vai virar um Netflix tem que tem né imagina um podcast tá o que interessa é o seguinte o que interessa é que tu já tá aqui e agora só precisa saber se tu vai ficar realmente né tem que ficar né tomara que tu vai ficar porque nós temos nós precisamos ver escola os amigos aonde vai ficar e espera ver os teus amigos vamos rapaziada mas esse vídeo não é para o meu canal é para o seu tá mas vamos fazer isso vamos amanhã lá vamos vamos tô fechando tô fechando o jantar quero ver o jantar já viu o jantar já tava lá na hora eu tô mostrando tô muito feliz tá ligado feliz até que horas são é que já é 11 horas da noite por isso ah mano é que eu tô tipo assim tô com sono tá ligado e eu tô descrito aqui esse aqui é meu 304 Z que é o WD40 que chegou de patrocínio e galera se inscreve no canal do Fábio se inscreve no meu canal se inscreve no canal do Eduardo se inscreve no canal do Jota torta o secundário do Jota aqui tomou um strike Bama tadinho do Jona tomou um strike então vai lá assista então vai ficar mano eu vou botar um canal de um cara que que apoia mais demais dois caras quem eu sou Borges e o William verdade mano pode botar eu vou hoje só alegria e o William como é que eu vou botar aqui do lado para eles pesquisar ou na descrição não posso garantir que vai estar na descrição porque eu eu sou um Lelé da cu que eu às vezes eu esqueço mas daí vai estar aqui do lado não sei se eu já botei a foto mas eu vou botar os princípios canal desse você vão lá e pesquisa e rapaziada eu vou pedir um negócio para o Jorginho sabe que tu é meu amigo né eu tô vontade de comer um Burger King bora lá então então comer um hambúrguer aqui então bora Oi esses produtos aqui é tudo qualidade então daqui é tudo né tudo para mim é tudo é para mim para o cabeça e para o Júnior Nossa que torcinadores tem que ter né mas rapaziada tipo eu não sei se vocês entenderam a história mas é isso eu eu vou postar diz muito da hora lá no segundo canal meu lá vocês vão lá e deixa o like eu vou botar a foto dele aqui também né Jorge eu vou botar tudo não é o conteúdo editor galera fica ligado nos próximos vídeos que nós vamos fazer muita coisa da hora quero só ver como é que vai ser a reação dele quando ele encontrar a Sara eu quero só ver isso aí isso é o que eu mais quero ver isso aí fechou então rapaziada claro tem que ser agora é o seguinte deixa eu falar que você tem que falar vocês podem deixar o Fábio em paz que eu preciso da ajuda dele aqui agora se vocês tem são Deus ó meu meu Deus deixa mais em paz tem que deixar mais em paz eu tô com fome tá rapaziada esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado mano me ajuda assiste esse vídeo deixa o like e é isso né Jorge chegue lá o Jorge todos nossos amigos o Jorge Eduardo Jonathan Jana todo mundo todo mundo TecToy TecToy tá no canal dele ainda é é tá muito ocupado tá ganhando 30 mil por vez acho que tô gravando nem com vida mas é isso eu vou tratar meu vídeo por aqui né Jorge se inscreve no canal cara valeu fui